Eu tô aqui com o tambor no meu colo. A Mariana, que é veterinária da Pets, tá com o Eustáquio, que é um ratinho, né? No colo também. E a gente vai falar de quais são os cuidados que a gente deve ter com os coelhos, com os roedores, com os furões. Enfim, Mariana, quais cuidados a gente deve ter? Olha, primeiro de tudo, a alimentação, né? Todos esses animais, sejam os coelhos, os ratinhos ou os furões, eles já possuem hoje no mercado uma ração específica pra eles, que é diferente da ração do cachorro, que é diferente da ração do gato. Então, é importante a pessoa que for adquirir um bichinho desse pra ter em casa conhecer um pouquinho dos produtos que existem pra eles no mercado. Essas rações estrusadas são específicas pra eles e têm que ser alimentadas todos os dias. Hoje em dia a gente tem essas rações super premium, específicas pra esses animais, tá? Então, aquela coisa que o coelho come cenoura e tal, não é mito? Não, não é mito. Eles comem também. Eles precisam de alimentos frescos, além da ração industrializada. Então, o ideal é que 50% da alimentação deles seja da ração e 50% seja desses alimentos frescos que a gente dá em casa. Seja um legume, uma folhagem, o feno ou até fruta. Pode dar também, mas a base da alimentação é a ração hoje. E eles tomam banho? Tomam. Tanto os coelhos, quanto porquinhos da índia e o ratinho, a gente pode dar banho no nosso centro de estética. A gente até indica que os clientes tragam pra dar banho no centro de estética ao invés de dar banho em casa. Porque aqui a gente tem uma máquina que faz a secagem do pelo deles de maneira mais tranquila do que com secador em casa. Então, é legal trazer e acostumar desde filhotinho. Assim, ele já vai se habituar e vai gostar de vir tomar banho. É porque é barulhento? É isso? Na verdade, em casa, as pessoas secam com o secador e o animalzinho pode ficar muito estressado com o barulho. Aqui é uma máquina de secar, super legal, que a gente coloca o bichinho dentro e não faz barulho nenhum. E que tipo de pessoa que compra um roedor, um ratinho, por exemplo? Nos dias de hoje, a gente cada vez mais tá morando num espaço menor, né? Então, as pessoas vêm buscando pets menores. Pets que são mais fáceis de cuidar, que requerem menos espaço. O coelhinho, ele é um animal bem inteligente, que aprende até a fazer as necessidades nas caixinhas. Então, é um animal bem interessante pra se ter em apartamento, porque ele não faz barulho e faz as necessidades num lugar só. Agora, os roedorzinhos menores, é mais pra aquele tipo de família, tipo de proprietário que quer ter um animalzinho num espaço bem reduzido, porque ele vai ficar sempre dentro da gaiola e que é bem mais fácil de cuidar, exige menos atenção pra aquelas pessoas que trabalham bastante tempo fora de casa. E o furão? O furão já é um bicho bem diferente, né? O furão, pra quem não conhece, é um animalzinho americano, de origem americana. Todos os furões vendidos aqui no Brasil são importados dos Estados Unidos e eles são mais parecidos de comportamento com o gato. Então, é um animal que é caçador, que ele é predador na natureza, ele come outros animais, então existe uma ração também específica pra ele. E o que a gente indica pra quem tem esse bichinho em casa é que tem uma gaiola específica pra furão, que eles são animais muito curiosos. Você não pode criar eles soltos, senão ele acaba entrando pelo ralo do banheiro, no fogo do sofá. Então, ele tem que viver num espaço limitado, mas claro que quando a gente estiver em casa pode soltar ele, passear com ele pela rua de coleira, não tem problema, eles gostam bastante também. O que mais que você gostaria de acrescentar sobre os roedores e os coelhos? Olha, eu acho que principalmente sobre os roedores e os coelhos é que eles têm uma característica bem diferente de outros mamíferos, que é o crescimento contínuo do dente. Diferente da gente, do cachorro, que nasce um dente de leite, cai e depois nasce o dente definitivo, o desses animaizinhos não, ele cresce, ele tem raiz aberta, então ele cresce a vida toda. Se a gente não cuidar disso e não dar alguns produtos específicos pra eles desgastarem o dente, eles podem vir a ter problemas odontológicos e a gente tem que acabar fazendo cirurgia pra serrar o dente, ou também eles acabam estragando os móveis da nossa casa, roendo a cadeira, roendo a mesa. Então assim, existem hoje brinquedos e produtos específicos pra eles desgastarem esse dente e não terem problemas de saúde e nem estragarem os nossos móveis. Nossa, então na loja a gente acha tudo, né, pra esse tipo de animal. Acha, acha sim. Vocês têm um serviço aqui que chama-se Safari, o que que é? Isso. Safari é o nosso setor dentro das nossas lojas pets, que não é o setor de aquarismo onde vende os peixes, e nem o setor de filhotes onde tem os cães e gatos. Ou seja, né, é o setor onde a gente vende os passarinhos, as aves em geral, os roedores, o coelho, o furão, animais desses animais um pouco diferentes. É nesse setor onde a gente tem uma equipe bem bacana, especializada, que pode passar todas as dicas pra você. Hum, que legal. Se você gostou desse bate-papo, entre no nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Nós estamos esperando por você. Música Música E aí Música Obrigado.